Mas afinal de contas, o que mudou na nova Hugs Tripla Proteção? Aqui a gente tem escrito que ela tá nova e melhorada e tem um asterisco, nova camada de retenção de urina melhorada. E aqui embaixo eu também percebi outra diferença do pacote anterior. Lembrando que uma forma de garantir renda extra aqui na internet é através do cashback, onde você faz compras online e ainda resgata parte do seu dinheiro de volta. E a plataforma que eu indico pra vocês é o Cuponomia. Aqui na descrição eu vou deixar todo o passo a passo como você faz para se cadastrar, pra garantir o seu dinheiro de volta e com o meu link você já vai ganhar 5 reais. E a cada compra que você faz, você vai garantindo mais dinheiro de volta. Oi mamãe, oi papai, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje eu vou trazer pra vocês resenha de uma fralda que foi reformulada no ano passado. Acabei não comprando ela e vocês estão me pedindo muito lá no Instagram. Tô falando dessa aqui ó, a Hugs Tripla Proteção. É sempre um trava-línguas falar o nome dessa fralda aqui, né? Essa é a versão mais baratinha que tem de Hugs, conhecida como pacote azul. Esse pacote que eu peguei no tamanho XG, ele vai de 12 até 15 quilos. A Eduarda na data desse vídeo está com 12 quilos. O tamanho tampou direitinho. Mas o formato dessa fralda não é o melhor formato pro corpinho da minha filha. O fato dela não ser uma fralda flexível, ela não tem ajuste do lado, né? Na lateral e nem nas costas, isso atrapalha muito no ajuste e acaba sendo uma fralda pra troquinhas rápidas. Por exemplo, pra uso noturno, eu percebo um pouco de desconforto e ela marca muito a lateral do corpo da Eduarda. Tem fraldinha que não tem essa aba elástica e mesmo assim eu consigo usar de forma muito tranquila com a minha filha. Não é o caso desse modelo aqui de fraldas, tá? É o terceiro pacote que eu uso. Eu usei a outra versão antiga, depois ela foi reformulada, comprei. E essa aqui de novo. Mas eu vou compartilhar com vocês que estavam querendo saber o que mudou, também fiquei curiosa. Mas dessa vez, a maior mudança dela é o canal de absorção mais rápido. E aqui também eu percebi que ela tá escrito mais sequinho por toda noite. Diferente do pacote anterior que vinha escrito sequinho por toda noite. Depois de usar quatro tirinhas por aqui, eu inclusive guardei uma de uso noturno e uma de troca rápida pra compartilhar com vocês o que eu achei dessa fralda. E eu vi diferença foi nas tonalidades na cabecinha do Mickey, que esse aqui tá no tom azulado e vermelho. E o outro que eu tinha comprado tamanho G era uma cor verde. Só essa diferença, mas acredito que não tenha mudado a estampa não. Eu acho que é mais por causa do tamanho da fralda, como já é do nosso conhecimento. As estampas costumam ser diferentes. Essa é a mesma estampa, mas eu senti diferença na cor. No mais, achei o mesmo toque, aquele toque plástico. Se isso é uma coisa que te incomoda, saiba que essa é uma versão de fralda bem plástica, tá? E uma coisa também que eu vejo como um ponto negativo nessa fralda, e em outras também que eu já te mostrei aqui no canal, é o fato na parte de trás não ter ajuste, mas principalmente tem muita quantidade que não tem algodão. Então fica um excesso de plástico aqui nas costas. Pra você que mora numa região que é muito quente, ou tá numa época de muito calor, esse é um problema que pode trazer um pouquinho de alergia e desconforto pros bebês. E aqui agora, sobre as laterais, ela não tem nenhum ajuste. Essa é uma fraldinha zero ajuste, tá? É um TNT rígido, ele é bem largo, e aqui na frente também não tem a orelhinha extra. Esse tamanho, inclusive, este gêmeo surpreendeu, eu achei bem grande. Não na largura, mas na altura da fralda. Eu achei ela muito alta, olha isso. Uma fralda bem grandona. E geralmente as fraldinhas Hugs, de um modo geral, elas têm a forma bem pequenininha, né? Não foi o caso que eu percebi nessa. Achei um tamanho, né, bem grande. Aí que vem a parte que eu falei pra vocês, que ela tem muito plástico aqui. Comparada a outras fraldas que também têm isso aqui, elas costumam ficar mais pra cima, assim, então você aproveita mais do algodão. Não é o que eu vejo no formato dessa fralda. Como vocês podem ver, o algodão termina, assim, no bumbum, sabe? Não chega a completar todo o bumbum. Quando eu colocar com a Eduarda, vocês vão entender o que eu tô falando. E fica um excesso aqui na frente. Em contrapartida, aqui a gente já tem bastante algodão. É apenas um dedo e meio que não tem algodão. Então eu acho que esse algodão em excesso que tem na frente, ele podia vir aqui pra trás. Minha observação pessoal mesmo, analisando o desempenho dessa fralda com a minha filha, eu percebi que isso faz a diferença. Outra coisa que eu achei a XG muito larga aqui na cintura. No caso da minha filha, aqui na barriga, eu tive que colocar essa fita aqui, praticamente, uma por cima da outra. Então eu tô deixando a fraldinha assim nela. Quando eu mostrar, vocês vão entender. E com isso, acaba apertando muito aqui na perna. E se eu deixo ela mais afastada, ela fica meio que caindo assim na cintura, sabe? Então a gente não conseguiu se adaptar por aqui. Como eu falei, não é a primeira vez que eu estou usando essa fralda. Foram em várias etapas, né? Usei a tripla proteção com a Eduarda, quando ela tinha cerca de 6, 7 meses. Aí eu tive essa mesma experiência, assim, anatômica, que eu não gostei. E depois, um ano e meio, por aí também, eu usei de novo. Porque foi quando ela foi reformulada. E no vídeo eu falei pra vocês que ela continuou, né? Com esse mesmo formato, assim, que pra gente não se adequou. E agora, mais uma vez. Então, independente do tamanho, aqui em casa, realmente não é o formato ideal. Com isso, acaba acontecendo mais vazamentos, porque eu tenho que deixar a fralda mais aberta. Então ela fica aberta na cintura. Se eu fecho muito, ela marca demais aqui na lateral. Mas é um fato. A fralda tá muito maior. Do tamanho G pra XG. Só não tem o AG aqui pra gente fazer uma comparação. Mas eu achei muito maior. Isso é um ponto positivo. Parte interna da fralda segue do mesmo jeito com o canal X. Isso aí não mudou. Apesar de falar que ela tá com a absorção mais rápida, o canal é a mesma coisa. Sobre a absorção, não tem como falar, né? Se tá mais rápido ou não. Porque a gente não consegue ver quando a criança faz o xixi. Mas uma coisa eu percebi é que ela não se quebrou. Não aconteceu nada aqui na parte interna da fralda. Exceto nessa manta, que ela desprende toda. Só tem xixi nessa fralda e resíduo de pomada. E eu troquei ela depois de três horas. Aí o elástico se rompeu. E a barreira ficou desse jeito assim. Do outro lado. A mesma coisa e na mesma região. Esse lastex, né? Eu acho que é assim que fala. A parte interna. Vocês podem ver que não se quebrou. Continua aqui intacto, né? O gel e o algodão. No entanto, a manta aconteceu isso aqui, ó. Acho que dá pra ver, né? Que ela desprendeu toda. Essa foi a outra fralda que eu guardei. Do uso noturno. Eu fiz uma troca hoje de manhã. Guardei aqui pra mostrar pra vocês. Teve praticamente a mesma quantidade, né? Volume de xixi. Diferente da outra. Essa aqui não aconteceu nada na barreira. Não arrebentou o elástico. Talvez porque de noite a Eduarda se mexe. Mas não tanto, né? Quanto durante o dia. Apesar que ela ficou oito horas com essa fralda. E três horas com a outra. Uma coisa curiosa. É que essa aqui não saiu a manta. A manta continua bem presa aqui. Então, eu já percebi que dentro desse meu pacote. Vai acontecer. Umas vai acontecer isso. Outras não. Então, não tem muito aquele padrão, né? O xixi foi por completo até aqui na frente. Tem bastante algodão nessa região. Mas o que eu percebo também. É que essa fralda com o tempo. Ela vai caindo assim. Quando a Eduarda tá usando. Na parte da frente. Ela vai descendo. Então, a tendência é o xixi ficar mais nessa região aqui mesmo. Já que aqui. Praticamente não tem muito algodão, né? Quando a gente fecha a fralda. Essa fralda, inclusive, com o xixi. Vai dar pra você ver melhor. Fica muita quantidade. Muito excesso aqui nas costas. E o algodão na parte do bumbum, ó. É pouco algodão. Ainda tem muita coisa pra usar aqui. Não sei se vai acontecer mais vezes. Mas das quatro tirinhas que eu usei. Uma arrebentou. Já na primeira fraldinha que eu usei. A quantidade de xixi. Se vocês forem olhar aqui nessas duas fraldas. Tanto na de três horas. Quanto a noite toda. A Eduarda dormiu cerca de nove horas. Oito, nove horas. E eu percebo a mesma quantidade de xixi. Então, acredito que seja por isso que ela segurou. E não teve nenhum vazamento. Mas eu vou seguir usando ela. Mais uns dois testes noturnos. Pra saber. Porque essa quantidade aqui. Normalmente a Eduarda faz mais xixi do que isso, né? Até porque uma fraldinha de três horas. Ela fez o mesmo volume do que ela ficou ali durante oito horas. De noite tem dia que faz mais. Tem dia que faz menos. A fraldinha Hugs também. Não é o típico da fralda que fica inchada. Ela não incha muito. Como a Pampers, né? Por exemplo. Essa é a famosa pacotão. É uma fralda maravilhosa. Sou apaixonada. Mas elas incham bastante. Isso aí a gente tem que falar. Não é o caso da Hugs. Questão de exalar o cheirinho de xixi também. Não percebo nessa fralda. Essa fralda aqui, ó. Tem umas sete horas. Que eu deixei ela guardada ali. Pra mostrar pra vocês aqui no vídeo. Não tem nenhuma fragrância de xixi. Nada além do normal. Agora a minha opinião final sobre essa nova fralda e reformulada. Na minha opinião. Ela melhorou sim um pouco na absorção. Gostei da distribuição ali do xixi. Apesar que a minha filha não fez tanto xixi usando essa fralda ainda. Mas continuo sem gostar do formato. Da falta de ajuste. E é uma fralda muito plástica. Por esses aspectos. Eu considero uma fralda sim pra uso durante o dia. Pra trocas rápidas. Trocas ali de 3, 4 horas. É o que eu gosto de usar essa fralda. Pela questão de conforto. E na minha opinião. Fraldas pra uso noturno. Eu gosto assim. Um elástico mais macio. Uma fraldinha mais flexível. Sabe? Que tenha um toque mais gostoso e mais macio. Essa questão da manta também. Durante o dia. Ela se desprender. Não é tanto um problema. Porque você vai trocar logo em seguida. Mas durante a noite. A manta fica toda desgrudada. Então entra um pouquinho no bumbum. Gosto da versão da Supreme Care. Da Natural Care também. Que são fraldinhas premium. São fraldinhas que tem uma textura muito boa. E muito em breve aqui no canal. Vou trazer uma comparação de todas as versões de fraldas Hugs. Falando os pontos positivos. Os pontos negativos. Eu acredito que vai ajudar muito a mamãe também. Que assim como eu. Esse universo da fraldinha. Era muito assim desconhecido pra mim. Eu nem sabia que tinha diferença de uma fralda pra outra. E eu acabei aprendendo muito. E depois de testar com a Eduarda. Posso compartilhar com vocês a minha experiência. Mas eu deixo em aberto aqui nos comentários. Pra você deixar também a sua experiência. Você mamãe. Que já usou essa fraldinha aqui ó. Nova e reformulada. Porque já tem uns 6, 7 meses né. Que ela tá modificada aí. Provavelmente você já pegou. Dá uma analisada. Se a sua tá escrito nova e melhorada aqui. Aí você já comprou a nova versão. E eu queria saber muito a sua opinião. Como que foi a sua experiência. Se com você também a manta se desprendeu. Se você achou que ela absorve mais quantidade. De forma mais rápida. Deixa aqui nos comentários. Se na sua opinião. A fraldinha Hugs tripla proteção. É uma fraldinha pra usar noturno. Ou se dá pra você usar só em troquinhas rápidas. Deixa aqui que eu quero muito saber. Aqui no final do vídeo. Eu vou deixar passando mais um conteúdo como esse. Deixa um like. E eu te vejo aqui no próximo vídeo.